Alô, pessoal da Alvorada Sertaneja, temos aqui na casa do Mineiro e Mineirinho, tá aqui o João Mineiro. Boa noite, João Mineiro. Pai do Senhor para todos os irmãos. Amém. Abençoa a todos os irmãos. Amém. Mineirinho. Amém, meus queridos. A paz do Senhor Jesus para todos os amados ouvintes. Aqui tá o homem, o Claudino. Viajou o dia todo, mas chegou no meu rancho aqui. Amém. Olha só, meu compadre Silvinho, temos aí alguma intimidade, nós dois sempre... Oh, meu querido. A paz do Senhor Jesus para todo o Brasil. Brasil de audiência aí. É isso mesmo, muito bem. Temos aqui em Cotia. Cotia, lugar sagrado, onde... Abençoado. Abençoado, muito abençoado, Cotia. Limpa uma panosa então, vai lá, compadre. É pra nós. Vai lá. Olha aí, Mineiro e Mineirinho. Qual que vai sair agora aí? Vou ajudar o João lá, qual que é? Sim. Olha, meus amados, aqui na casa do Mineiro e Mineirinho, temos aí tentando afinar o violão pra sair uma... uma violada boa aqui da dupla mais velha do Brasil, que estão na atualidade até hoje. A dupla Mineiro e Mineirinho ainda estão na atualidade. Estão cantando, estão com as agendas abertas aí pra todo o Brasil. Estamos aqui na fazenda deles. Aqui é em Cotia, né? Eles ficam bem do ladinho da... Aonde a Record faz o seu reality show, fica aqui embaixo de mim, aqui, ó. Aqui faz ali a fazenda, tá bom? E vai ter muita moda boa de Mineiro e Mineirinho, tá? Não sai da live, fica aí. É isso aí, rapaz. É com vocês aí, ó. Vamos louvar o senhor, tio? Bora. Vamos lá, hein, Monjão? Vem. Vamos lá. Vamos? Monjão tá no sacrifício, mas bora lá. Então nós vamos louvar a Deus com o hino intitulado... O Cego Bate Meu. Bota lá. O Cego Bate Meu. 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 Milhões e milhões de anos Serão tirados da terra Sofrerão como a igreja Para a Amazônia merece ar As lágrimas se derramaram Danutas que aqui passaram Problemas que enfrentaram Todo o frio foi fora da terra Vou morar no mundo eterno Junto com o Salvador Ali no país de amor Onde só existem glórias Eu sei que vai ser gostoso É muito maravilhoso É tudo e é glorioso Que a igreja vai embora Apaga irmão, apaga isso aí Muito maravilhoso Olha aí meus amados É isso aí né Estamos aqui em Cotia O irmão mineiro O irmão João mineiro Falou para mim que está com dificuldade para ouvir alguma coisa Mas ele vai dar um oi para os irmãos aí Não, está de boa E eu estou com dificuldade O ouvidinho aqui O ouvido não está muito bem Mas não dá nada Eu não estou tendo retorno Não, está esquisito Está louco de bom Irmãos, esse aqui é o João mineiro Eles cantam desde os anos 70 Muitos anos Não, 74 Não, 76 76 Não, mas lá no mundo Lá no mundo vocês cantavam Em 1958 Em 1958 começaram a cantar no mundo Ah, só cantavam em circo, é isso não? Muita coisa Sim Show Em boate Pois então Para Jesus nós viemos em 76 Em 76 Tem um hino que se chama 1976 Isso E é gravado em várias versões Foi na nossa conversão Na conversão A gente se converteu É Em 1976 Irmãos, eles As raízes deles são da Igreja Deus de Amor, né? Não Hoje não Não, hoje não As raízes, estou falando Na época Quando se converteu na Igreja Deus de Amor Isso As raízes são da Igreja Deus de Amor, então Hoje eles estão em outra denominação Mas as raízes, o fundamento, né? Sim, sem dúvida O mineiro não está me entendendo Aprendemos uma doutrina muito boa E guardamos com 100% zero até hoje O mineiro mesmo ruim tem que ser bom Não foge o carcanhar Não dá bom De fazer 100% né, irmão? Isso Não tem jeito de fazer 100% Irmãos, olha só Se você não tem audição Vai É Seguinte, irmão Claudino Ah O grande rei Vamos lá Repia aí Olha só Vamos lá Quem puxa é o É tu? É o É o É o É o É o É o É o É o É o É o É o Vai lá Vai lá João Sai sim Vamos lá É o É o A luta continua, Senhor Mas não posso desistir As coisas tão curiosas querem me tragar Mas minha confiança é somente em Ti As coisas tão curiosas querem me tragar Mas minha confiança é somente em Ti As coisas tão curiosas Eu sinto em meu quarto Me joelhos com peço a olhar Eu sinto o Senhor Jesus fazendo por mim Meu cérebro não tem mais Eu sou o Senhor Eu sinto o Senhor Jesus fazendo por mim Meu cérebro não tem mais Eu sou o Senhor Eu sinto o Senhor Jesus Então, me sinto mais confortável Ao ouvir a voz de um grande verde Eu sinto essa minha cadeada Confio nesse reino que eu vencerei Consigo essa minha cadeada Confio nesse reino que eu vencerei Consigo esse reino que eu vencerei Nós também levamos em cada lugar É isso aí, irmão É, irmão Acácio, chegou até aqui, compadre? Amém, né? Graças a Deus Vamos levar o mineiro para lá? Vamos lá, vamos levar ele Vamos levar esse em abril lá? Vamos levar Vamos lá, é com vocês aí Estamos com umas viagens para fazer Preciso de ver o dia do mês de abril Dez viagens para viajar para longe Não, mas tu vai cancelar umas aí Meu compadre, como é que está essa sanfona aí? Rapaz, está todo vapor, viu? É, rapaz Só o sanfoneiro não está com aquela bola toda, né? Mas o sanfoneiro está todo vapor Deixa eu dar uma descansadinha nos meninos lá Olha só, vamos puxar para cá aqui Olha, gente, esse aqui é o Silvinho É o gaiteiro oficial Da dupla mineiro e mineirinho, né? Onde eles vão e levam Desde que a prefeitura não contrata ele Não está na prefeitura aí, não? Não, aposentou? 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 Agora pode ir? Agora pode Agora está liberado? Estou Então está E esse aqui, gente, é o gaiteiro que tocou já também para a dupla do Nivós, né? Dentro das gravadoras tem a purga dele aí É verdade? Verdade Não, é verdade Deixa eu mentir sozinho Não, é verdade Na verdade, já gravei bastante Gravamos juntos, mais um mineirinho Sim Tocando para os outros É Mas você sabe que a idade vai chegando A gente vai, parece que, sei lá A gaite vai pesando Muito bem Como diz o meu tio Eloy Está tudo aqui na cabeça, mas não sai mais nos dedos É verdade ou não? É mais ou menos por aí Ele fala assim, está tudo aqui, mas não sai nos dedos É, mais ou menos por aí Mineirinho É contigo Sim Vai lá É o seguinte, o Silvio Ah A gente conheceu ele lá em Minas Lá em Minas? É E quando a gente conheceu ele, ele estava com 12 anos 12 anos? 12, tinha 12 anos E aí, meu irmão João já tinha nossos 16 anos Ah E naquela época só podia sair de casa com 18 anos É Então quando nós completamos 18 anos Ele estava com 16 Ah E a gente foi embora No Rio de Janeiro E o Silvio ficou lá Ele Tocando já Podia Doido para acompanhar, mas não podia, né? Não podia, é? Era de menor Mas ele não deixava sair Aí Os anos passaram A gente, 19 anos lá no mundo Quando nós, eu mais ou menos, nos competemos Aí comecemos a viajar Aí chegamos Em uma Assembleia de Deus Quem estava lá tocando? O Silvio Oh Já tinha Quatro anos que eu tinha aceitado Jesus Tocava ou foi na cruz lá? Foi na cruz Exatamente Aí nós se unimos, né Silvio? Sim Já faz quanto tempo? Rapaz, já vai fazer 40 anos, hein? Ou já tem, ou já fez, ou vai fazer Já fez 40 anos É, mas não é bom revelar, ficar revelando É verdade É, é bom Como é bom Então, o irmão João aqui, ó Vai fazer 80 anos Eu estou caminhando atrás dele O Silvio vai quase chegando É o único que é criança mesmo aqui Só eu Mas a gente vai, né? Pelejando, né? Carlinhos Oi Aí ele também tem a minha idade, ó É a mesma idade, né? Tá descontando? Não, eu tô descontando os anos E eu vou fazer 76 Ah Eu tô descontando os anos Não Tá perto Uns 4 anos que ele mamou no peito Da mãe dele Ah, então tá bom Olha, gente É mineiro e mineirinha assim mesmo Tá bom Alegria, contagiante Olha, já dormíram lá em casa Já cantei uma noite inteira E alguém tá dizendo aqui O Silvio é chorão A mão parecida O Silvio é chorão Ele aqui em Brejetuba Eu tocava gás e chorava junto Na presença de Deus Em Brejetuba É verdade? Tivesse lá em Brejetuba? Tivemos lá Lá nas montanhas? Tivemos Tem cada uma pedra enorme lá Da Almeida Tem minhas Tem bastante pedra, né? Pelo amor de Deus É verdade É com vocês aí Entre nós existe uma coisa Ah O irmão João não deixa chorar É Mas eu vejo o Silvio chorando Eu já começo a derreter também Ah, é O Silvio já tá chorando aí, ó Eita, Glória Vamos lá Vamos, vamos, vamos Vamos Dá Dá Silvio Ele não chora Assim, ó A Bíblia diz Bem-aventurados Que choram Porque eles serão Consolados Crente que não chora Não tem vitória Ô, meu Claudinho Na verdade é o seguinte A gente A gente se esforça Se esforça pra não chorar Mas É a presença de Deus Se esforça pra não errar Até que eu não chorar Também E pra não chorar também Mas a presença de Deus Não tem quem resiste É verdade Verdade Nós temos uma alegria diferente, né Eu tô andando 14 dias já, né Mocácio, Fio, é triste, não? Não É, muito bom Inclusive, meu Claudinho Tem um irmão lá em Nós tivemos agora há pouco Em Goiás Ah E o irmão Ligou pra mim Conseguiu meu telefone Ligou pra mim O que nós gravamos aqui Ele falou Ah, rapaz Eu peguei Você tava chorando Ah, pois é Aquilo ali me comoveu Pois é, mas assim mesmo É, eu fico muito grato A Deus, né Porque Hoje é As coisas tão difíceis mesmo Pra servir a Deus Verdade, né É É como diz Um ditado que eles dizem E a lágrima É Uma lágrima Contém apenas uma gota O resto dos sentimentos É verdade É verdade Agora eu falei verdade Opa Vamos lá Voltando aqui Pra dupla aqui Abençoada aqui É o seguinte, meu querido Ah, diga A gente Você chegou de Minas Hoje, né De Minas Agora, nesse instante De Minas Muito bem Ainda tão com barro mineiro Colado no pneu Amém O que acontece Lá em Minas Nós temos lá Uma dupla Que nós gostamos Muito deles É o Jota Viola E o Efraim Ah, tá Sei Aqueles ali É fora do céu São amigos Muito abençoados Aquela dupla O Efraim mora onde? O Efraim mora em Capelinha Capelinha Minas Eu queria mandar um alô Lá pra cidade De Capelinha Nosso irmão Pastor Efraim Ele é pastor Mas é uma dupla Abençoado Ele E o Jota Viola Então Nós vamos fazer o seguinte Diga Nós vamos louvar a Deus Aqui com o hino E oferecer Pra nosso irmão Querido Efraim Jota Viola E toda a família Pode ser É o hino Titulado Mação Sagrada Vamos lá Quem arrepia primeiro Lá É Glória a Deus Senhor Minhas luzes Lutas são demais, até parece que elas não têm fim. Às vezes começo a desistar, depois vai chorar e a dizer que será devido. Então, me lembro que o Senhor falou, eu venci da quem pode ser. Mas bem de pertinho, eu ouço o Senhor falando. Meu cérebro, não desamendo, bem de ser tão alto, eu vou chorar. Na hora da minha oração Eu sinto Jesus bem junto de mim Porque Ele mesmo é quem falou Ninguém vai ao pai, se não passa por mim Por isso eu estou me preparando Sempre orando, pois tarde sem cessar Na esperança pelo fim dessa jornada Na alamação sagrada Por isso eu estou me preparando Meus amados, a dupla mineiro e mineirinho aí com quase 80 anos, né? Dando nó e nó, né Marrosa? Que temos aí com 50 já também, né? Mas nós ainda dá pra dar um tiro ainda, né? Rapaz, uma vez tu me contou uma história Deixa eu descansar Tu me contou uma história Uma vez em que comeram carne de cavalo na estrada Sim, rapaz Eu não esqueci aquela história Eu fiquei pensando Será que era verdade mesmo que comeram a carne de cavalo? Eu não comi Tu não comeu? Não, eu não Eu pus no prato, dei no prato Quando eu vi daquela garrafa, a bicha estava bonita Estava bonita a carne de cavalo Que gostosa, viu? Não foi Não, eu não sei Aí eu não posso falar Aí eu posso falar Porque eu comi acho que uns 4 ou 5 pedaços Eu não posso falar Porque eu fui muito bobo Eu não fui perguntar pro garçom Ah Se era verdade que ele tinha gato de cavalo Ah O pessoal veio falar pra mim Que era verdade Tanto ela Que o matador era bem pertinho Eu falei Guarda o prato rapidinho Aí vê quanto que é a conta Vim com o fome Fiquei com o fome até chegar em casa Ah, ai, ai O estômago não aceitou mais nada Quem comeu então? Ih! Vamos lá Eu comeu Você comeu? Você comeu Você comeu sim senhor Então é só eu mesmo Tu comeu 4 pedaços 4 pedaços O problema é o seguinte Nós saímos daqui de São Paulo Ah Pra ir pra Bahia Eu estou falando uma coisa Que todo mundo sabe Sim, sim Então Lá pra Novo Horizonte Uma cidade com o nome Novo Horizonte Você abre Você deve conhecer por lá Tá Aí nós Tavamos tranquilos Aí paremos justamente num restaurante É Em uma cidade É E quando A gente já estava com bastante vontade de comer né Fome É um restaurante É um restaurante muito bom É muito bonito hein Muito chique Aí nós Ali Nós foi estebida A Garçonete trouxe pra nós ali a A comida Coisa e tal No prato Coisa e tal Um outro direitinho Comidas cheirosas Muito cheirosa mesmo Tava aquela carne Naquela tarde Ah E nisso O Monsilvio Ele tinha falado Rapaz Eu não vou comer cano de cavalo não Ah Tá Não vou comer Eu falei não Mas não vamos parar num restaurante Que não tem cano de cavalo Ih Mas nesse restaurante Justamente nós paremos Aí na hora da comida Tinha dois moços Jantando também Né Sentado em uma mesa assim Aí ele aqui O Silvio Levanta e pergunta pra eles Escuta Me diga uma coisa É Diz que aqui Como cano de cavalo Ah Aí o moço falou pra ele Justamente aqui mesmo Parou esse O matador O matador tá aqui atrás Do restaurante Ah A gente vai matar um cavalo agora Rapaz O Silvio Na mesma hora Acabou A vontade de comer Terminou o apetite na hora Silvio Começou fazer lança de vó Pastor Claudino Ah Por incrível que pareça Já faz bastante tempo isso Foi um Na ida Foi um pastor com a gente Mas a carne por sinal 40 anos A carne por sinal Muito caprichada Muito boa viu A carne é um bife dessa grossura rapaz Falei tão bonito Por isso tem um título Lá em Cabo Rio Nós demos um título bife a cavalo Exatamente Eu falei tão bonito agora essa carne né Com a fome que a gente tava rapaz Na ida Eu já fui quase sem comer Daqui até na Bahia Por que? O bendito do meu pastor lá rapaz Ele viu meu irmão Ele falava assim Irmão Silvio você vai Aquela retrânsa do cavalo é gostosa rapaz E aqui me deixaram empunhado rapaz Eu acabei indo praticamente sem comida Pra lá E vou na volta E eu pensei que ia comer um belo prato Quando o cara fala que é cavalo Acabou de nascar tudo aí Mas olha só vai lá Eu não morri de fome por Deus viu Mas eu também não comia não Não comia não Não comia não fome Você não come carne de cavalo não? Não não Experimenta pra você Não é Jô não Eles fazem um trato Um trato na carne de cavalo irmão Que é melhor do que carne de cavalo Vamos lá então Rupinha com mais um aí vai lá O Bocardinho não gosta de carne de cavalo? Não 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 Eu nunca comi né Talvez não Eu nunca comi então não posso falar nada né Então tá bom Vamos a música que ele gosta lá O Bocardinho não gosta Qualquer uma aí Mato Tenebroso Rupinha lá então eu gosto dele Vamos lá Dó maior Dó maior? É Dó maior É Dó maior É Dó é Dó mesmo Dó maior 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 Mas até o momento presente Jesus Cristo prometeu Eu procuro sempre me humilhar O meu mestre Jesus quer me ensinar Muitas vezes a maré bem forte Eu abaste a lavar essa oportunidade Um perigo eu vejo toda hora A estrada cercada de esfri Mas não quero eu tenho certeza Sendo sem ter quem cuida de mim Vou tocando o meu bairro pra frente Traveçando em alto mar Vinte e cinco centavos dos cintos Que não vejo a minha bairro pra frente É, meus amados, tempestade no mar tenebroso, hein? Esse hino, e foi você que escreveu esse hino? Fica um pouquinho pra lá Pela misericórdia de... Mas tu já esteve em alto mar? Sim Não foi pescador, não? Como é que o mineiro que não conhece mar Faz o hino do mar? Mas o quê? Eu fui criado no Rio de Janeiro, rapaz Eu passei aperto em alto mar Já pesquei em alto mar Já andei de... Como é que chama? Jangada Voadora Voadora Você sabe que a voadora, pra quem tem medo, né? Que lá, rapaz O cara fazendo 140 por hora, assim E eu mais o João Nós tivemos que cantar numa ilha Do outro lado do mar Só que tem uma coisa Três horas de viagem de mar lá dentro Meu Deus E nós, rapaz Imagina a Madelaga no alto mar Eu nunca tinha andado naquilo Daí a pouquinho O meu João com a viola E eu seguro aqui, ó E se bem gostar de lá Daqui a pouquinho, rapaz Aquele negócio começou a espirrar água pra todo lado Aí o João Pra não dizer que tava com medo Aí começou a me impressar E dizer Olha, olha, olha Cuidado, cuidado Vai dar medo mesmo Alto mar Rapaz do céu Tá, mas voltando lá A história do hino A história do hino Como é que escreveu ele? O hino é o seguinte, irmão Ah E eu tava passando umas lutazinhas Sim E comecei a clamar a Deus Senhor, tem misericórdia de mim Me dá vitória que eu preciso vencer E o Senhor teve de misericórdia de mim Me deu vitória Aí eu meditando Nos dias que eu passei aquelas tribulações E agora O Senhor tinha me dado a vitória Aí O hino veio assim Porque a gente não escreve Nem eu no conjunto Se nós tentarmos Pra escrever o hino Não sai nada Não sai Não sai O hino lá da Bahia mesmo foi assim Nós estivemos na Bahia A primeira vez que nós fomos na Bahia Né, Silvio? Justamente essa história Que nós estamos contando aqui Da carne de cavalo Né E aí Foi Deus Operou De uma maneira gloriosa, irmão Que nós chegamos na cidade Com o nome de Novo Horizonte Aí Fomos fazer um trabalho No ar livre E naquele Trabalho Que nós fez 45 pessoas Lembro Como fosse hoje 45 pessoas Aceitou Jesus Olha só Aí E agora Onde eles iam congregar Aí Tinha um irmão Que ele era Diácono Na vida Ele congregava Longe